Legal, ó, se patou na mesma noia vários dias Tretado com a minha tia, porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse rim Aqui na canção, eu conto de desfuto, de assombração Arroba o seu pulmão, até seu coração Não vai sobrar, moleque, nem essa projeção Tá ligado? Eu vou somente na empolgação Levando só no refrão, não fico de repetição Aí, moleque, tá? Até o Will Eu vou representando o rap do Brasil Nunca vou parar, moleque, eu sou a desse nacional Vou mandando beat em cima do instrumental Esse que é o seu final, esse que é seu juízo Falou que ia ganhar lucro, hoje só foi prejuízo Pois é, prejuízo, eu fechei sua firma Não adianta, mano, cê já entrou na crina Parou de rima, na moral, o cara te ensina Pode falar que o Maradona predomina Calma aí, vai me escutando que eu tô na pista Hoje é tchau, está lá, vista É assim, é assim, é assim Aí Cê tá ligado, sou o começo, depois no fim Bate de frente, eu deixo você assim Pequenininho, dançando igual de um sorrisão Cola o braço na cintura e mexe seu cabeção Doidão, tá chapadão Alterado com sistema Desculpa que te condena Na rima não vale a pena Isso não é ecossistema Mas por isso audição, seu tipo não tá falhando Não escuta o Lucão Com motivação me inspirando Não tô mostrando Rimando e vou somando Conteúdo liberado Mostrando É muito foda Ternura, sou dentadura Desculpa, meu mano Vai botar no tempo Da ditadura Beleza puro Rap tem beleza própria Minha ideia, cê sabe, maluco Não é filósofa E não acorda pra vida Continua aí sonhando Mas quando quiser acordar Cê sabe, não tá ganhando E vou rimando É desse jeito Não precisa inquérito Só falta de respeito Eu digo no conceito Tá ligado Chega aqui com os mano pesado E os aliado Tamo preparado Assim que é o bug Quer pagar de foda Mas não Tu pode ter ação O ritmo fica Sem reação Te dole um burro Que seus pés Até saem do chão Ô seu cuzão Barata não bota ovo Quem botava Você ainda fala Que eu sou gostoso Cuidado Sou perigoso Te mata Deixa o sequela Por isso que aqui na rima Mano Tu sempre amarela Quer pagar de cinderela Quer pagar de conto de fada Desculpa truta Você não honra a sua farda Não vale nada Jogado Tá acabado Seu plano Ele faliu Ele faliu maluco Escortejado Bolado Eu tô pesado Rimando Pisodeando Você está moscando Até frase Tá inventando Falando Se argumentando Sem nex E sem sentido Desculpa truta Você não manja Nem proviso Tudo bem que é meu amigo Mas por favor Não me contagia Direito igual Aqui não prego Regalia É sem pederagia Família Que nós te humilha Assume truta Que você não é da guerrilha Expulso da quadrilha Do bonde Tá sem conceito Inveja um bonde Mano Assumo Que tem despeito Conceito Não tem respeito Batida Não tem doutrina Quando você rima Truta Desculpa Você desanima Porra Vai tomar vacina Que você não tá protegido Sua baixa tá gorda Você tá ligado comigo Você corre perigo Acabo contigo Com tudo que chama De base levada Que chama de bom Caralho maluco Eu vou botar daqui Porra Calma aí Calma aí Não vai me ultrapassar Porque sua rima fraca Não vai me alcançar Oh 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 Na moral moleque Eu já marco minha presença Vou me vacinar Contra sua rima Que é doença É uma doença É uma epidemia Não adianta Hoje não vai ter regalia Vai escutando Mano Sequência De filosofia Rap bolado É todo dia Isso que eu faço Não fica de gracinha Não volta outro Vai sendo passa de galinha Eu tô ligado Que você trabalha Na orgia De noite Você vai lavar Sua roupa Na bacia É fraco Vai lavar Sua roupa No rio Hoje eu vou matar Essa cabela Que luciu Tá ultrapassada Você ultrapassou O limite Hoje você não vai Ultrapassar Seu beat Não vai ultrapassar Nada Nem alcança Na moral Moleque Hoje eu te mato Com a minha lança Na vingança Não vai ter nem esperança Hoje esse adulto Vai apanhar Mano Para essa criança Olha só Moleque Que é rima Sem arrogância Vou te atropelando Hoje é só na ignorância Tá ligado Mano Aqui não tem a instância Vem no rap Vou lá do eu Vou na elegância Não tiro o chapéu Mano Já fui o blaze Não adianta Moleque Estilo kamikaze Não vou parar Moleque Estilo um vampiro Eu viro Eu miro e atiro Moleque Eu conspiro Minha rima não é do Você é a cura Para os seus machucados Quer um conselho Maluco Fica calado Aqui menosprezado Vai pra puta Que pariu Você quer vir Tirar o chapéu Achar que tá no rau Gil Caralho Isso é Brasil Evolução É progresso Contra mim Você sabe Maluco Que você não tem sucesso Eu menosprezo Te acabo Aqui te chuto Ao contrário de você Na rima Eu me chuto Aqui cê tá ziente, mano, é desse jeito Desculpa, truta, você não ganha o meu conceito Não tem respeito, nem base, não tem levado Desculpa na sua cabeça, não tem cérebro nem nada Sua rima é fracassada, ultrapassada, tu não evolui Fala pra mim, cê acha que o rap te conduz? Mas não conduz, não te guia, não te leva Desculpa, truta, aqui na rima, você vai para as trevas Então se entrega, não resiste, sem reação Já tá no chão, agonizando que nem um cuzão É muito bom, não, tu é muito ruim Desculpa, parceiro, aqui comigo Você não aguenta, aqueles que só tentam Não passar de tentativa comigo Chega e confio, é missão cumprida Por favor, perde sua vida, sua rima, cê perde tudo Desculpa, sem conteúdo, estilo não é vagabundo Não pode tudo, sua mente é limitada Por isso, meu malão Ah, ah, eu não vou pra treva, mano Eu sou digno Esse seu corpo que é do maligno Isso que eu te falo, eu não desconcentro Esse look é o mano que tá rimando pra dentro É foda, moleque, rima é pra fora Eu quero ver se cê vai curtir a trilha sonora Se não entra, vai embora Então cê não implora Na moral, o cara chega aqui, te apavora Fraco, quer falar mano do Raul Gil? Se você dançar, você vira preta Gil Na moral, moleque, cê é o mais feio do Brasil O moleque na rima já vai a mil A mil por hora, vou te ultrapassar aqui no flow Não adianta, mano, eu vou dando aqui meu show Olha só, aqui mano, é só talento Na minha cabeça, pensamento Na sua, só vento Zoom, já te passei, prosperei Olha, mano, como no flow, sou rei Sou rei Pode passar a minha coroa Tá ligado? Olha a minha mente, que é boa Pensamento, não é rap de momento Rap contra tempo, só no meu pensamento Desenvolvimento, o cara te desenvolve Resolve, se não resolve, pega o revólver Isso que eu te falo, tiro na testa Essa cara sua, parece até uma floresta É uma Amazônia, toda cheia de pelo Na moral, é tudo emendada com cabelo Na moral, mais feio moleque do que um cabelo Hoje com você Posso ser feio, mas rap não é por beleza Olha ali, mano, sua cabeça Já tá na mesa Numa bandeja, como sobremesa Sobre a mesa Mas não, seu prima, por favor, não esqueça Aqui na Fortaleza, cê não vai pro paraíso Desculpa ser aqui comigo Tá aí fodido Vou acabar contigo Só com o dedo, mindinho O sinal que eu faço com a mão Já te deixa caladinho É piano, silêncio, como no hospital Na UTI, maluco, todo anormal Tu passou mal, cê toma soro, que tá desnutrido Assim como você, seu rap, mano, decaído Faz um fodido que sonha, que aqui me ganha Acorda pra vida comigo Cê sempre apanha Maradona que se engana Morte fronha, é fodido Não deita aqui comigo Pois não corre perigo Vou acabar contigo Sua mente tá dominada Você tenta se mexer Mas não consegue fazer nada Tá imobilizado Parado Traumatizado Assustado Olho saltado Mano, já era acabado Virou finado Aqui já esmaratona Quem tô comigo, mano Eu te mandei pra Roma Você não soma Aqui perdeu a fé Não crê mais em Papa Nem em Jesus de Nazaré Quer pagar de Miguel Não tem cadência Desculpa, truta Caralho Na moral Na moral Caralho Tô invocado, mano Tipo Sayajin Não adianta, mano Vou rimando até o fim Eu sou o supremo No maceta de remo Não adianta Eu rimo de extrema a extremo Olha só, moleque Aqui cê só apanha A canha Eu vou rimando Lucão se assanha Assanha Olha, mano Seu rap é vazio Eu vou te calar Só com o meu assovio Olha só, mano Cê não faz metade Não tem nem capacidade Não tem rap de verdade Quero ver na humildade Se tem qualidade Na moral, moleque É tipo idoneidade Eu tenho mentalidade Maturidade Pode vir, mano Comparando até a idade É flow dicção Fala até caralho Vou cortando até com espada De Jedi, samurai Pode vir, moleque Tartaruga Não adianta na rima Que cê não aluga Caramba Boca Cê parece o seu madruga Tá ligado? Cê é um sanguessuga Cê é sanguessuga Mas não vai sugar o rap Porque cê tá ligado Não passa de pé de break Cê não vai sugar Mano, eu que sugo a sua alma Eu vou rimando Cê já vai perdendo A calma Perde tudo Perde seu conteúdo Absurdo Na moral comigo É melhor ficar até mudo Eu chego aqui E faço o inesperado Você é o saiadinho Eu sou o véio Que puxa o teu rabo Homem macaco Crescendo É um primata Quer um conselho, mano? Fecha sua matraca Sua vista que passa Sua vela já se apaga Desculpa Sua alma tá penada Jogada na madrugada Calçada Cê vai pensando Eu refletindo Somando Mas conteúdo Não tá utilizando Não tá mostrando Se escondendo Tá no oculto Eu chego e faço O maluco Tu já leva um susto Aqui eu não me muto Te chuto Eu incendeio Você vai pular Igual touro É de rodeio Aqui eu te incendeio Em chama Cê tá queimando Desculpa Não tô te ouvindo Não tá falando Então siga assim, mano Calado Só me ouvindo É tipo filme 3D Só fica me assistindo Enquanto progredindo Eu vou subindo Subtraindo Cê tá ciente Que eu não tô mentindo Aqui não tô primindo Não vou ficar calado Quem tem boca vai a Roma Eu vou pra lá E tu fica parado Menosprezado Aqui você não tem valor Eu chego aqui maluco E ajo com o putor É muita dor E você fica Com ferimentos Veio como homem Mas daqui tu sai É jumento Tá sem talento Se tem Não tá mostrando Na moral, na moral Porra, mas não veio Logo, mano Ah, ah Sai como jumento Pode vir, pode vir Vou na consideração Te passo a visão Eu vou sair então, mano Com a fantasia do Lucão Que é de jumento Aqui não é rap de momento Cê não vai ganhar de mim Nem no contratempo Olha só, fala demais Até na gramática Fala pra caralho Não soma igual matemática Porque sua rima é parada Igual uma estática Não adianta Cê nunca vai sair na prática Porque é fraco, mano Fala que é macaco Todo fodido Não passa de um pela saco Macaco Na moral, o Lucão desencana É macaco Pra ele saborear minha banana Banana Olha só, pai Pega no meu rabo Que é isso Se eu virar de frente Pega no cabo Cuidado Que o meu cabo, mano É elétrico Olha só como é que eu faço O freestyle simétrico Tá ligado? Ele falou que pega Essa vadia O fogo não nega Dez vezes melhor Eu vou aqui sem dó Na moral o Lucão Vai se redendo a pó Não vai ter como parar O cara começa A se conectar A brisar A se temperar Não adianta, mano Vou me inspirar Me inspirar Pra mandar minha inspiração Cê não vai ganhar de mim Nem com conspiração Nem com maligno Nem com a ajuda de Deus Na moral o Lucão Pra você, adeus Fraco Eu não sou Fred Krug Mas eu prego o terror Tá fantasiado de um Lucão? Cê tá fantasiado de um gladiador? Caralho, tá tirando? Você não serve nem pra ser soldado No máximo que cê vai ser É um enfermeiro puto Não é amado Melhor só ficar calado Não tem conceito Não tem batida Quer pagar de foda Mas cê não é emicida Que você não tem vida Sua rima é de nofrida Acabada, não vale nada Desculpa tudo Tô ligado Que aqui você é furada Gente não é elaborada Não pensa o que fala Por isso que não rima comigo Cê sabe que você se cala E leva bala Irmão metralha Tu em trem Vou chegando aqui Maluco e te deixo toda assim Todo perdido Desconcentrado Analisando Pensando Mas não sabe nada Não sabe nem o que você tá falando Eu sigo aqui com os mano Sou mano mostrando teu leve Cê tá ciente de truta Que você aqui é peso leve Corre igual a lebre Não corre igual a tartaruga Hoje você tá ligado O que eu vou fazer mano? Você pedir ajuda Pode vir com uma comba Contudo com bruxaria Que se foda Eu mando essa porra E continuo minha correria Todo dia Toda hora Com os mano Sigo rimando Você pensando Mas não tá trabalhando Não tá mostrando Condeudo de guição Nem flow Desculpa truta Me arrima uma atração Isso daqui é muito mais que flow Eu digo demorou Mas você tá encostado Parado olhando Porque cê sabe que cê tá acabado Um plano bem tramado Um plano magnífico Uma tática de CS Chega aqui e acabo contigo Não vem Não feita Maluco Assim não dá Como que eu faço Se flow Não sei Liberamente Começa a pensar Monstro Monstro Lucão é foda Caralho Na moral Lucão Relaxa Relaxa Na moral Lucão Hoje é sua derrota Não acelera comigo Que você capota Olha só Vai te matar Eu já visto a luva Cala sua boca Que agora eu tô na curva Eu tô na curva Mano Olha aqui na sina Acelerou Porque no peito Pôs gasolina Mas não adianta Eu tô de colete Seu assassinato Eu já tô de capacete Tô de capacete Só falta a arma Não adianta Mano Não vai inspirar a karma Não vai inspirar nada Mano Eu já tô na sina Sua rima é de surto E da minha é vitamina Vitamina Moleque Não é brutality Tipo mortal combate Já tô até um fatality É mortal combate Já chego de assalte Não adianta Moleque Tipo Ou sem pote Não vou parar Moleque O cara manja Lucão Essa galinha Já foi direto pra granja Vou ir pra fazenda Com beber merenda Hoje comigo Paga bico e paga prenta Não adianta Moleque Não para Na moral Se prepara Que minha rima é rara Vai estudando Mano Todo conteúdo Vou chegando Vou chegando somente Na prática do estudo Cê vai parar Mano Tamo junto Virou presunto Virou presunto Interrei E não passa De defunto Caralho É Posso ser galinha Mas você é um peru Por isso que quando você tá rimando Eu só tô ouvindo você fazer glu 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 Caralho Tá tirando Como Serginho Malandro Desculpa truta Aqui na rima Você não tá processando Elaborando Não tá não Não tô vendo Não tô entendendo Você tá falando pra caralho Mas eu não tô te compreendendo Não tá desenvolvendo Não prevalece Não reconhece É tipo aqueles alimentos de armário Você só perece Mas aqui você não cresce Se espelha em alguém Desculpa truta Mas você não tá se espelhando Ninguém Não consegue Além Não é capaz Não tem a capacidade Eu chego aqui Como esta terra Eu pelando Além da gravidade Eu não tô na puberdade Na maldade Eu estou sim Eu chego aqui Meu mano E vou causando O seu fim É neguinho sim Pequeno Não cresce Não evolui Desculpa truta Aqui na rima Você não se conduz Não vou fazer pela cruz Mas existe um sacrifício Eu vou entrar no seu ouvido No seu pulmão E no seu orifício É fogo de artifício Comemora Que desembora Assume que minha rima é da hora Você não elabora Não pensa Não sabe nada Desculpa truta Sua rima Uma puta Numa furada É piada sim Mas não me tira sorriso Me tira sabe o que Minha espada E eu te boto no perigo Arranco o seu sentido Seu juízo Você aqui vai ser julgado Que eu conselho meu parceiro É melhor você ficar calado Menosprezado Não sabe de nada Tá perdendo Pode me apelar Fazer o que você quiser Mas mesmo assim Eu vou te correndo Por dentro Dominando o seu peito Tudo o pulmão Sua artéria O seu peito Mano Esfugindo o seu coração Não, não Calma Eu me concentrar mano Tanto ataque Tanto ataque Calma, calma Calma Eu já tô cumprindo O meu sacrifício Meu sacrifício É ouvir você Desde o início Cê é um doido Mano Volta pro hospício Quero ver se vai escutar Rima no vício Fraco Olha só na rima Eu sou influente Recente Não entende Por que cê é doente Deve ser Um doente mental Agora eu calculo O seu espiritual Até seu sentimental Arranco seu sentimento Junto do talento Vem ver a pouco de um momento Calma e rir mano No contratempo Pode vir moleque Eu vou servir no de exemplo Fraco Mano Cê não vai dar um ataque Antes disso Cê já vai entrar E piripaque Sistema nervoso Eu sou cabuloso Pode vir na rima Eu sou tipo periculoso Cê tá em perigo Escuta mendigo Todo fodido Vai direto Pro seu abrigo Sai correndo Sai correndo Que eu tô por perto Olha pro lado moleque E fica esperto Esperto Vai olhando Aí de lado Calma aí moleque Cê não passa De um descabaçado Vai sair vazado É um arrombado Na moral eu rimo muito Ele fica indignado Revoltado Converso na contenção Eu quero ver mano Cê passa uma visão Eu sou vampiro Eu sou psicopata Com seu peito trito Eu chego e colo Me estaca Eu fecho sua matraca Que você não tá rimando Quer pagar de foda Trito Eu tô ligado Tá mostrando Com certeza Tá pangando Tá fudido Acabado Você quer pagar de foda Mas tu é menosprezado Fazendo inesperado Eu vou chegando Assim do nada Tipo o mago da levada Clack boom Abacadabra Aqui você acaba Tá berrando Só faz pé Eu chego pesado Perguntando qual é que é Você quer ser minha mulher Tomando conta da minha vida Desculpa meu mano Aqui sua rima não é boa Ela não é boa Maluco É nada Quem te falou Que você manja da levada Sujando na quebrada Com a falha Você é canalha Por favor não me atrapalha Corta pro dois lados Igual navalha E ultrapassa Rimando Vou combinando Pensando evoluindo Na minha raiva eu vou lutando Você fica observando Se escondendo Levanta a bandeira Aqui é o HQ Salve salve Canal duelo da rima É nós Tamo junto Ainda cê quer vir pra cima Só que eu mando um salve Pro duelo de rima Porque cê não tem A virtude Eu vou te bater tanto Que o duelo de rima Posta no Youtube Eu vou chegando Aumentando o clima Aqui é o vermelho Mandando um salve Pro canal duelo de rima O cara é bom E aumenta o clima Ele consegue postar o vídeo Sempre na disciplina Nunca erra no horário O cara é bom Ele é bom Ele é bom E faz o trabalho Aqui é o Chaoxicha Fechadão Pro duelo de rima Salve salve galera Salve salve Duelo de rima É nós Salve salve Duelo de rima É nós mano Tamo junto Ué Salve salve Canal duelo de rima Melhor que o canal Do Youtube E satisfação total Esse é o Vitinho Manda um salve Pro canal Duelo de rima Eu Bic É nós Salve duelo de rima Satisfação É nós Salve duelo de rima Tchau